Ah não, é que ele veio dessa direção e não tem ninguém nesse muro, então... Ficou de dentro da casa. Tem gente aqui em cima. Atiraram da torre, hein? Alguém perto de mim? Ah, merda! Incendiário! Ok, hoje olha pro leste de mim. Putz, vocês estão em outro lugar. Eu vou criar um bait aqui. Jogue aí. Uh, Genevich! Ou foi você? Não. Tinha na linha? Cuidado que tem um cara pra esquerda aí também. Aham, eu tô beitando. Só pra Martin conseguir se reposicionar. Eu tô no seguro aqui. Tá segura já? Aham. Aqui. Alguém atrás da gente do lado de fora. Ele. Botou trap. Morreu. Morreu? O levador é você, né mãe? Aham. Morreu? Taguei. Taguei o cara aqui. Esse aqui atirou de volta. Opa! Tava aqui. O cara que eu matei já. O da de lá. Matei. Boa! O meu cara se incendiar é aí. Clodi. Boa! Estola? Aham. O pessoal morreu ali e tava de crossbow. Não sei qual. Telhado. É, é o cara que eu tinha pingado. No andar debaixo do image pitch, tá? Se alguém ficar sem. Tem dois? Tem. Eu estou curando no momento. Achei! Aqui? Tem um chegando perto por baixo. Aqui! Por cima! Tem um em cima ou um embaixo e um aqui na minha direita. Em cima, em cima, em cima, Cody. Em cima! Eu sei! Caralho! Quem trocou? Eu matei. Eu taguei, taguei, na minha frente. Batei. Mai, segura as pontas. Estou segurando as pontas. Cuidado! Corre! Eu não terminei de curar ainda. Tem um image pitch lá embaixo, tem um image pitch lá embaixo. Relaxa, já deu. Tem que lutear, estou ficando sem o image pitch. Tem um para a esquerda e um para a direita. Eu tenho o rute, vai na paz. Não te ocorre. Tem um avançando. Ops! Ops! 2x 2x 1x 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 3x 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 5x 5x 3x 5x 6x 5x 6x 6x 5x 6x 6x Ah! Trazou? Não. Eu sei o necro. Merda! Essa é a bounty, né? Alguém morreu? Quem foi que tá com essa dinamite? Quem foi que morreu? Ai... Eu tô tomando. Puta que pariu. Eu não consegui lutear o cara e tomei... ...e... Tem uma que ficar luteada. Tem uma que ficar luteada. Tem uma atrás da gente. Não, não. Ok. Merda! T5! Eu tô aqui. Eu tô aqui, tô aqui, tô aqui. Ah, beleza. Eu tô vendo se eu consigo encontrar o melhor de a flash do outro lado. Peraí. Peraí. Vou avançar aqui pra vocês. Tá aqui pra direita, tá? Houve passos. Outra, Tioco. A Tioco sou eu. Tá, a pessoa tá no fundo. Bem no fundo. Onde seria o elevador? Onde é o elevador? Onde é o elevador? Tem alguém aqui no muro. Aqui em cima! Achei! Aqui! Aqui! Isso! Eu tô... Pegando mais... Eu tô sempre. E aí 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 Ah Vocês ali No... No fundo do compound? Perto de mim E aí Essa T20 foi deles aqui comigo o comigo matei tem outro comigo tá dentro eu tô dentro sem querer aaaauu f*** ai transvou f*** f*** oh helo estamos níveis caralho já vai pisando a armadilha Desculpa, eu me pedi sem querer, sem querer, sem querer, sem querer, sem querer, sem querer, é verdade. Eu vou explodir um gordinho lá fora, eu vou procurar o que eu fazer. Mas você tem vultos, você pode lutear todo mundo. Ah sim, mas é isso que eu to falando, é que enquanto vocês luteiam, porque tem muita gente pra lutear... Onde tá o cara que você matou? Ah, o Nedseer bem aqui na entrada. Aqui, ó. Ah, aqui. Ah, esse cara tá queimado aqui, filho da puta. Olha, esse é o outro cara de Crossbowl. Esse aqui foi o cara que me matou. Tem um cara queimado aqui, cara. Tem um cara queimado aí? Eu não sei! É, eram duas pessoas de Crossbowl, esse foi o que eu matei, por que ele queimou? Diga, eu matei ele de bala incendiária, mas por que ele queimou? Não deveria ter queimado. É, foi headshot.